Eles é que tá no brilho de meu filho Eles é que tá no brilho de meu filho Eles é que tá no brilho de meu filho Eles é que tá no brilho de meu filho Eles é que tá no brilho de meu filho Eles é que tá no brilho de meu filho Eles é que tá no brilho de meu filho Eles é que tá no brilho de meu filho Eles é que tá no brilho de meu filho Eles é que tá no brilho de meu filho Eles é que tá no brilho de meu filho Eles é que tá no brilho de meu filho Obrigado.